Às vezes me pego pensando, como vão se formando os caminhos da nossa vida? Tudo acontece, então de repente as coisas mudam. De repente nos vemos fazendo as malas, carregando a nossa mudança. Nos vemos numa estrada com vontade de chegar a algum lugar. Nesse instante inicia uma nova etapa, mudança de casa, cenários, ritmos, uma nova fase. Eu sempre gostei de plantar, germinar sementes. Acho isso incrível, isso é uma coisa de criança, que trago comigo desde que comecei a entender o mundo. Não são apenas as rosas do deserto. Quando você pode trazer à vida uma semente, você pode embelezar um jardim ou também matar a sua fome. É um presente de Deus e lhe ordenou que assim fosse feito. Tem um ditado que diz, quem dança e canta, seus males espantam. Eu já diria assim, quem planta, seus males espantam. Plante agora uma semente, cuide, espere germinar, depois crescer. Se você nunca fez, faça, mas faça com o coração. Depois dessa experiência, você não será mais a mesma pessoa. Exagero? Acredito que não. Simplicidade, talvez. Fé. A vida se faz nos pequenos detalhes. A vida se faz nos pequenos detalhes. A vida se faz nos pequenos detalhes. Olha o novo integrante da família. Dá uma olhada. É o Johnny. passei hoje e comprei o Johnny pra soltar ele aqui atrás a carinha dele não sei se é ele ou se é ela tomara que não morra então pessoal eu vou mostrar pra vocês a minha nova casa olha aqui a moradora já está ali é uma casinha simples fica junto com a oficina o meu marido já trabalha na oficina já faz nessa oficina que ela alugou já faz uns 4 meses e a gente estava esperando a casa ser liberada é tudo simplesinho mas se Deus quiser eu vou arrumar eu quero colocar aqui as minhas rosas do deserto quero retirar todo esse mato aqui morava um homem trabalhador de caminhoneiro sozinho então ele vinha de vez em quando então precisa fazer uma limpeza geral tirar tudo isso aqui esse buraco aqui que abaixou por causa da chuva e vou pintar a casinha dar uma arrumada tem esse corredor aqui atrás pessoal aqui eu quero colocar as minhas plantas de sombra e cabe muita planta porque ela tem até a iluminação da telha ali tem a grade então aqui será o novo cenário das rosas do deserto pessoal aqui eu vou arrumar direitinho e vocês vão ficar com esse vídeo de lembrança do antes e depois logo quando eu reformar eu vou mostrando pra vocês as mudanças aqui no quintal as rosas né pra vocês irem acompanhando comigo aqui o progresso da reforma dessa casinha aqui e a minha casa ficou lá fechada que é junto com a minha mãe né tá lá fechadinho fechadinho mas se Deus quiser um dia se for pra mim voltar eu volto se não for Deus proverá todas as coisas né pessoal agora no momento é isso que Deus quis pras nossas vidas e nós vamos arrumar tudo direitinho conforme tem que ser eu gosto aqui que é um lugar bem sossegado quase não tem barulho não é que nem lá onde eu morava o barulho aqui quem faz é a mecânica do meu esposo porque ele mexe com caminhão né é manutenção hidráulica então faz bastante barulho mas em relação do movimento que era a minha rua onde eu morava lá aqui é um silêncio e eu gosto muito de lugares assim aí será que ela é uma menina ou é um menino o que vocês acham pessoal olha aqui eu acho que é a Penélope vem cá Penélope olha aqui pras pessoas pensa numa galinha faceira chafadinha chafadinha tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau